Eu pedi para uma inteligência artificial criadora de imagens gerar uma imagem de um homem careca com um fundo numa floresta e ela me entregou isso aqui. Ficou bom, né? Ficou legal. E hoje eu vou te mostrar qual foi a inteligência artificial que fez isso, que ela se chama Night Café Studio, tá bom? Pode chamar de Night Café Studio AI se você quiser assim também, tá? Essa inteligência artificial tem a pacote gratuito e tem os pacotes pagos, que você coloca créditos pagos, mas a versão gratuita já te permite usar diariamente para você poder criar esse tipo de imagem bem maneira que você pode utilizar também depois. Fica show de bola, tá bom? Então hoje eu vou te mostrar tudo sobre o Night Café Studio. Antes de começar esse vídeo, já deixa o like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, que é bem importante o seu like e não perde tempo em compartilhar com pessoas que vocês sabem que gostam de inteligência artificial, também fechado. Então, sem mais delongas, vamos ver como funciona o Night Café Studio e vamos testar. Fala, rapaziada, beleza? Vou mostrar aqui então para vocês como é que está funcionando o Night Café Studio, tá? É uma inteligência artificial que também gera imagens, mais uma, recente aqui. Eu vou fazer uma imagem, vou usar alguns exemplos. Ela tem uma limitação de solicitações de promptes grátis, né? O Night Café Studio. A gente fala Night Café ou Night Café, não sei como é que fala Studio, mas acho que a pronúncia não faz muita diferença nesse caso. E aqui eu vou mostrar para vocês todas essas partes. Vale destacar então que eu já estou logado, vou voltar aqui para a home dele, tá? Já estou logado aqui. Fiz login com a minha conta do Gmail, estou no Google Chrome, tá? Então, toda a interface dele está em inglês. Se você clicar com o direito aqui na parte branca mesmo, traduzir em português, ele vai traduzir, mas a interface oficial está em inglês, tá bom? Então, você já está meio que a par disso. Então, você pode evoluir algumas criações. Se você já ver aqui minhas criações, eu não criei nada ainda, tá? Então, você pode evoluir algumas partes. Eu não pedi nada ainda para ele. Tem alguns modelos que são seus, como eu também não fiz nada ainda, tá? Você pode ajustar um modelo já existente. Você pode pegar um modelo desse, por exemplo, e ajustar. Falar, eu quero que esse cara aqui, em vez dele ser loiro, ele fosse moreno. Sei lá, você poderia fazer isso, tá? Então, fica mais tranquilo também nesse aspecto. Dá para você explorar. Ele tem uma mídia social de algumas imagens já colocadas. Então, por exemplo, essa raposinha, esse sapinho, etc. e tal, está tudo bem, certinho, tá? Então, já foram feitos anteriormente. Você pode vir aqui e clicar em cima diretamente e dar um compartilhar aqui diretamente e seguir com isso daqui, caso você queira. Assim, sendo bastante sincero, não sei se vale tanto a pena você ficar fazendo isso com os outros. Talvez valha mais a pena você fazer o seu. Aqui tem alguns desafios, tá? Tudo isso eu estou mostrando em português porque eu traduzi, mas vai estar em inglês. Já tem mais ou menos isso em mente, que o Nerd Café Estúdio está em inglês. Então, tem alguns resultados aqui de escultura de gelatina, alguns desafios diários aqui para você poder fazer, tá? E você ganha dois créditos por dia, porque cada vez que você pese uma prompt e solicita, ele vai consumir um crédito. Hoje eu estou com três créditos e meio, tá bom? Então, só para vocês entenderem como é que está funcionando certinho. Ele tem alguns programas aqui, não problemas, perdão. Tem alguns programas aqui, o Nerd Café Estúdio, aqui no canto superior direito. Você pode vir aqui e ajustar o seu perfil, mexer nas configurações da conta, caso você queira, tá? A assinatura que você tem, eu estou usando o pacote free. As preferências do site. Entre muitas outras coisas aqui, pode usar o modo escuro, tá vendo que ele fica com o fundo preto. Tem muitas possibilidades aqui. Tem como você indicar para os seus amigos e você ganha alguns créditos também. Ver as criações, quem está te seguindo, quem você segue e assim sucessivamente. Ele acaba se tornando uma mídia social de inteligência artificial de geração de imagens, tá? Mas não importa que é geral, oficialmente, alguma coisa aqui. Aqui tem uma caixa de entrada, tá? No canto superior direito do lado, tem um sininho com as notificações. E aqui são os joguinhos que você pode fazer para poder participar. Mas vamos criar uma aqui. Então, há alguns tipos de criações, tá bom? Então, você pode criar texto para a imagem. Eu vou até aqui e colocar aqui, ó. Você pode colocar e criar. Ele vai perguntar, você quer fazer texto para a imagem? Você vai digitar uma prompt, ele vai gerar uma imagem em cima do que você digitou. Essa é a primeira que o Nerd Café vai te oferecer. Profundidade da imagem. Então, por exemplo, você pode colocar uma imagem de referência, escrever um texto que você colocar e pede para criar. Então, você coloca aqui e pede para transformar num cara barbudo. Ele transformou a moça aqui na moto num cara barbudo, tá? É isso que você poderia fazer. Essas prompts funcionam melhor em inglês, tá? Então, estou sendo bem sincero com você. Se você precisar, pega uma prompt, joga no Google Tradutor, devolve para cá e manda bala, tá bom? É uma das possibilidades que você pode fazer também. O esboço de imagem, tá? Transforma o esboço de desenho em uma obra-prima. Então, eu pego o esboço do desenho de um vestido da moça e colocou numa moça de verdade. Então, essa é uma possibilidade. Uma pose para a imagem. Então, você vai colocar uma pose e ele vai gerar uma imagem em cima da pose. A pose está aqui na esquerda e a imagem da moça virou aqui. Tá bom? Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tem sempre que clicar aqui, ó. Post pose to image. Em painting, que seria... Vou até traduzir para português para a gente ver junto, tá? Escolha uma imagem inicial para pintar. Clica escolher e criar a máscara e usa a ferramenta do pincel para desenhar uma máscara sobre a região editada. Então, você vai colocar aqui. Ele vai editar uma região só de uma foto, tá? E o último, que é para carregar uma imagem que você já criou para você colocar ali na mídia social, como se fosse uma postagem que alguém possa utilizar, tá bom? Porque você viu que as postagens ali tem likes, tem muitas outras coisas ali que as pessoas podem querer fazer. Então, vamos criar uma do zero mesmo. O basicão eu vou fazer, tá? Depois, se você quiser testar outras coisas, você pode colocar também que não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou pedir para... Antes de eu pedir para IA criar, a gente vai determinar aqui o modelo, tá? Então, qual modelo que eu vou usar aqui? O Ideogram, que é uma das... Ele usa outras inteligências artificiais, ele embutiu nele o Nerd Café. Então, olha, ele deixa você usar o Ideogram, o Dolly, que é da... Ai, me fugiu o nome da empresa do ChatGPT. Open AI, lembrei, perdão. Tem o RealVis, tem o Dream Shipper, tem muitas. Eu vou usar, por enquanto, o Dolly. Ah, o Dolly é Pro. Então, vamos de Dream Shipper, é Pro. Restam cinco livros aqui. Então, vou usar um gratuito. E qual que é o estilo que você vai querer essa criação? Cinemático, anime... Então, você pode pedir a criação dessa imagem de que maneira você quer fazer. Antes de você pedir a prompt, escolhe o tipo de traço que você quer que essa imagem seja gerada. Se é uma foto, se é um hiperrealismo, tipo, mais ainda, desenho. Se é um anime, se é coisa da Disney, personagem CGI, e assim sucessivamente, tá bom? E eu vou colocar aqui... Vamos fazer um teste com o personagem CGI, não tem problema não, tá bom? E vou colocar a minha prompt aqui, e aqui você vai colocar quantas imagens você quer que sejam geradas. Vale destacar que se você gerar mais do que uma imagem, vai consumir do crédito. Então, eu tenho três créditos e meio, cada prompt que eu mandar, e a imagem que eu consumir vai consumir meio crédito, então eu teria direito a fazer sete imagens aqui. Mas vamos ver aqui, eu vou mandar uma prompt de texto, tá? Eu vou tentar em português para ver se passa, mas eu sei que em inglês vai funcionar melhor. Então, eu vou colocar assim, criar... Vou colocar assim direto, homem... moreno de cabelo. Homem moreno careca, careca, com sorriso no rosto. Vou fazer uma prompt bem simples, tá? Rostou. Escrevi A. E eu vou pedir para ele gerar uma. Vamos ver aqui o que ele vai gerar. Ah, ele vai falar dos meus créditos aqui, ele criou, tá? Então, ele criou um homem moreno, careca, com sorriso. Só que o homem não está careca, né? Então, assim, não ficou legal. Eu não gostei, por exemplo, e beleza. Aqui ele já está falando que eu já ganhei novos créditos, então eu vou reclamar mais três créditos aqui. Já peguei mais três créditos aqui, né? Posso pegar mais cinco. Então, diariamente, você tem direito a algumas coisas que você pode fazer. Já estou com 11 créditos. Então, eu vou tentar fazer... Essa prompt não ficou legal. Por quê? Porque o cara não está careca, pô. E está no fundo preto e branco, e etc e tal. Então, eu vou trocar um pouquinho aqui, tá? Vou clicar aqui na predefinição. Vou pedir para ele criar, ele no sentido de... Vou criar no impressionante e eu vou escrever em inglês. Então, bald man... Opa! Bald man with a smile in his face. Vamos ver se ele vai pegar aqui, né? Opa! Acho que saiu as outras coisas também, sem querer. Aqui ele já fez, ó. Está vendo? Em inglês ele faz. Ele até criou vários do cara aqui. Mas, beleza. Eu não coloquei o fundo, né? Mas, tipo assim, vamos colocar aqui with a forest in the background com a floresta no fundo. Vamos ver se ele vai criar. Não sei. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Vamos ver aqui o que ele vai criar. Criou. Esse ficou perfeito, está vendo? Homem careca sorrindo, tá? Com uma floresta no fundo. Então, ele fez. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Está vendo? Eu vou colocar... Se você quiser usar, para você não ficar torrando crédito de besteira e não ter que pagar aí direto a parte paga, eu já vou falar da parte paga. Mas, você pode vir aqui no Google Tradutor, tá? Caso você queira... Opa, coloquei errado, mas você entendeu. Vou traduzir português para inglês. Então, homem careca com floresta... Sorrindo, né? Que eu falei. Homem careca sorrindo com floresta no fundo. Tá? E aqui ele vai fazer para você e você joga essa prompt lá no Night Café. Tá bom? Pô, gostei da imagem, está show de bola, plá, 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 etc e tal. Show. O que você pode fazer? Publicar, compartilhar, comprar uma impressão, etc e tal. Então, eu vou pegar aqui em ações e vou fazer primeiro o download dessa imagem aqui. Então, já fez o download para cá. Ela saiu com o nome muito estranho, mas saiu na extensão correta, tá? Então, já está um JPG aqui. Vocês podem ver aqui. Opa, cliquei, mas está aqui o JPG. Está perfeitinho, você pode utilizar. Você pode publicar, porque vai para o seu perfil aqui do Night Café, que como eu falei, como se fosse uma mídia social de que eu fiz, eu vou poder publicar. Se ele deixar, né? Beleza. Pode publicar, não tem problema, né? Vamos brincar aqui. E aqui você pode fazer umas edições no próprio homem careca que você criou aí. Então, você pode colocar um criativo de alto padrão, fazer corrigir o rosto, animar. Dá para fazer muita coisa, remover a imagem e afins. Você, diariamente, vai ter direito a cinco créditos, na verdade, três. Então, se cada vez que você criar uma prompt de texto para imagem, você usar meio, você pode fazer seis ali por dia. Se você mudar o tipo de prompt, então, por exemplo, esboço para imagem, tal, etc., vai consumir a mesma coisa. Só que, assim, os demais prompts, você precisa ter algum tipo de base, né? Então, você vai precisar mandar para o Night Café um exemplo de um esboço de um vestido, um exemplo de um boneco se mexendo, enfim, qualquer coisa assim. Eu peguei o mais simples, tá? Para vocês verem. Gostei, show de bola. Onde eu vejo as criações que eu fiz? Minhas criações, tá? E aqui vai estar o homem careca de todas as maneiras que eu pedi aqui, ó. Esse daqui, na verdade, eu nem pedi, tá vendo? Mas beleza, ele deixou aqui. Então, está aqui o homem careca com fundo na floresta que eu pedi e saiu perfeito em inglês, tá bom? Pacote pago. Vamos ver a parte do pacote pago. Você vai clicar aqui em obter créditos, canto superior direito. E aqui estão os pacotes pagos, ó. Se você pagar 4,79 dólares, você tem direito a 100 créditos no mês, 200 créditos no mês, 7,99 dólares, perdão, tá? Se você fizer o plano trimestral, se for no mensal, é mais caro, tá? 5,99 sem créditos, 9,99 e assim sucessivamente. 9,99 e afins, tá? Então, ele sempre oferece o trimestral com a intenção de pagar mais barato. Mas, atente-se, como eu sempre digo aqui pra vocês, que o plano trimestral, você vai ser obrigado a pagar os 3 meses, gostando ou não. Então, se você está pensando em fazer algum tipo de teste, somente um teste, pago mensal, vê se você gosta, depois você se mete aí no trimestral, ou, enfim, qualquer um deles que você esteja disposto a fazer. Tá bom? Fechado? Então, esse é o Night Café Studio. O link vai estar na descrição pra vocês poderem dar uma olhada e deixa seu comentário se você gostou ou não. Pra finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido pra você? Você gostou do Night Café Studio? Se você gostou, vou te pedir o like mais uma vez, que ele é bem importante. E toca essa sineta aqui embaixo pra você se inscrever no canal e receber as notificações. Temos vídeos novos de quarta e sexta, e shorts de segunda, quarta e sexta, com dicas de inteligência artificial, aplicativo grátis, cursos gratuitos na internet, muita coisa legal aí para vocês. Fechado? Os links de tudo que foi citado, Night Café Studio, etc e tal, vão estar na descrição pra vocês poderem utilizar bem à vontade, tá? E fora isso, também peço que você deixe comentários se você gostou da imagem, se você não gostou, se o fato do Night Café ser em inglês atrapalha você, se não atrapalha. Deixa todos os comentários e perguntas que eu vou responder vocês com o maior prazer. Fechado? Então, mais uma vez, agradeço quem ficou até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu!